Botas Botas caem e tocam a ressoar Criam notas que bem querem e timos se dar Assim como já está, sem ter hora pra parar Vento veio, ele vai falar Trago cá em mim, baiãozinho de lá Palavras pra tão fácil vai fluir já Não importa quantas vezes a saudade vem Comoda e diz não vai dar Baiãozinho vem pra falar que vai dar Vento entra me fala vamos cantar Tamo em casa juntos na nossa levada A cantar essa estrada Arê-re-ie 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 Larê-re-ie 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 Que não há nada para duvidar Sua resposta Sua resposta Vento bom que vai Larê-re-ie 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 Pingos que caem, eu me refaço no teu compasso Traz a chuva e o meu cantar Sal do sertão, abre a janela, que lá vem ela Molha tudo pra germinar Pingos que caem, eu me refaço no teu compasso Traz a chuva, vento bom que vai cantar Traz a chuva Traz a chuva